Então, fala galera, beleza? Aluguzão trazendo mais um vídeo comentário pra vocês galera no vídeo de hoje E de novo, de novo, óbvio, porque não, porque não, não tem problema trazer esse jogo aqui Enquanto não lanço o Bullet Force 2, que está pra chegar talvez em setembro agora A gente vai trazer o buleto aqui pra vocês, cara E no vídeo de hoje vai ser um vídeo nostálgico Mesmo tendo esse menu aí que não lembra nostalgia nenhuma e sim fracasso e desgraça A gente vai tentar trazer um vídeo de nostalgia aqui hoje, mano Como assim, o que você vai fazer? Mano, vamos aqui em customizar aqui que eu quero mostrar pra vocês Primeiro vamos ver se tem coisa nova, né? Porque esse jogo aqui atualiza e vem arma, né? Só vem arma nisso aqui, arma e mapa, arma e mapa Vamos ver aqui, ó Tem arma nova nisso aqui Mano, eu peguei um fone, galera, que vocês não tem noção Pra gravar no celular, que é uma merda esse fone aqui, meu Deus do céu Vamos ver aqui, tem arma nova? Não estou vendo uma arma nova não, hein, bicho Opa, tem uma G36 Que não dá pra eu comprar, né? Que legal, né? E uma F2000 Tá, só essa é a merda nova Mas o vídeo de hoje é isso aqui, ó A gente vai pegar isso aqui Ó, cadê? M40 Vamos arrancar a skin dela Sem skin, tá? Nossa, quantos skins? Sem skin Sem skin, demônio Caramba Aí, obrigado Sem skin Tem nada equipado, né? Aí a gente vai jogar com um HUD de dois dedos Porque a época do BF Quem jogava com um HUD de três ou quatro dedos Era considerado bruxo Ele tinha que ser morto, mano Ninguém jogava assim Hoje a gente vai jogar com um HUD de dois dedos Vai ser um vídeo nostálgico M40 Sem nada assim Skin HUD de dois dedos Pra quem iniciou jogando isso em 2016 2017 Então é isso aí, galera Vamos procurar uma partida Valeu e fui! Bom, galera Achamos a partida aqui Não espere que eu jogue bem, tá? Não espere Só pra deixar claro Opa Bom, galera Provavelmente vocês vão ouvir um barulhinho de fundo aí Durante o vídeo Tipo É porque eu tava gravando com um fone bem merda E esse é o barulho de fone merda Que eu faço com a boca É bem estranho também, né? Não liga não Mas vê o vídeo aí Não liga pro barulho não É bem baixinho, tá? Calma aí Não espere que eu jogue bem Só pra deixar claro, galera Isso aqui é sala de PC, mano O jogo tá cheio de jogadores De players de PC, mano Tipo assim Só tinha sala de PC Literalmente só sala de PC Não tinha Sala de Android Eu tô jogando em servidor gringo ainda, mano É gringo Eita, praula Tá lagando Que isso Ajuda, ajuda Ajuda que tá morrendo Cadê o cara? Calma aí que é ruim de dois dedos, mano Não precisa jogar mais disso, não Mano, pera aí Deixa eu abaixar um pouco aqui Pai, 79% Eu acho que já desbuga Desbugou merda nenhuma Tá lagado ainda Ah, tá muito ruim Mano Não dá Não dá pra jogar em HUD De dois dedos de snipe, mano É impossível, cara Meu Deus É muito ruim Se eu matar um É muito, cara Como é que eu jogava nisso? Que horror Jogar uma granada lá, velho Nossa Eu não consigo correr, mano Olha Não dá pra acertar tiro nos caras Os caras é PC ainda Vou lá pra árvore Ver se eu acerto alguém Calma Tem gente aqui Que isso? Não, 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 não Quase que eu troco de arma Mano, pera aí Dá um desconto aí, galera Eu vou ficar 0 barra 200 aqui Mas Caraca, cara Como eu jogava em HUD De dois dedos, mano É muito tenso Eu não consigo correr, mano O boneco tá parando de correr Toda hora Vamos ver Tem cara lá Olha, eu acertei esse tiro Jogar uma granada lá Vai aparecer alguém agora, hein Ó Nossa, meu irmão Você é muito lixo Caramba Pegamos um Vamos unchar Vamos unchar Ó Nossa, toma, fi Mais, 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 mais Mais, 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 mais Ok, mais, ok, mais, ok Tem Toma Tá bom Pegamos dois, filho Que isso? Que isso? Que isso? Cadê? Tem mais? Vamos ver no melhoca aqui Vamos ver na melhoca aqui Puxei o mirão Opa Ai, ai, ai Tá aí não, fi Deserte não Aí, eu vou trazer uma gameplay no PC, hein, cara Já que tá tendo Se não me engano A versão de PC lançou Eu não sei quando Mas lançou isso Vamos testar Que ele é um cara É, era, né Depois de tomar esse teco de RPG aí no meio do lombo Opa, pegamos mais um Beleza, beleza, beleza Olha lá Aparece o nome de PC Do lado do nome dos caras Quando eles estão jogando no PC Pô, da hora Eu nem sabia disso Mas beleza Tem cara aqui Joga um granadão lá Ih, vai vir dois Vai vir dois Vou ficar aqui campeonando mesmo Que se dane, filho Ih Tá doidão Caramba Nem tem como, velho Os caras já aparecem Fuzilando teu lombo Eu tô quanto de ping? Cadê meu nome? 134 de ping Tô 4 barra 6 Tô matando muito ainda Tô matando muito Para de parar de correr Cadê o doente Cadê? Vamos ver se vai aparecer o cara aqui Tem cara na árvore Tem cara na árvore Ó, ó Ah, dane-se Fui Meira doente Meira doente Calma, calma Vou carregando Eu acertei! Não dá Galera, não dá Não dá Rude de dois dedos É muito difícil, cara É muito difícil, mano Eu não sei como eu jogava assim, cara Não sei como Vamos lá, mano Tô quase trocando pra três dedos Mano, não vou trocar não Vai ser o vídeo todo assim Ah, mano Pelo amor de Deus, mano Vai ficar me pegando nas costas Esses respostos doente Pô, pelo amor de Deus, mano Calma aí, mano Caraca, mano Que merda Tamo ganhando Quer dizer Eu não Não tô fazendo nada Vai aparecer um Vai aparecer um Não vem ninguém, não Cadê, mano? Ai, ai, ai Corre, corre Já vou mirado Já vou mirado Já vou mirado Não dá, cara Galera, não dá Eu atiro Ou eu movimento a mira Não dá pra fazer os dois ao mesmo tempo Isso é impossível Isso é impossível Deus do céu Isso é impossível Não tem como fazer isso Não tem como Ou eu faço uma coisa Ou eu faço outra Caraca, vambora, mano Eu tenho que matar mais um, cara Não acredito que eu vou matar quatro pessoas só Não tô acreditando nisso Ó Ai, granada, granada, granada Beleza Corre, animal Peguei 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 Mas o cara tá parado também Ó Ó Ó Vou miradão Carregando Ó, acertei Vocês viram, vocês viram Botem câmera lenta aí 0.5 de velocidade Filho Eu acertei esse tiro, cara Não é possível, Deus Deus Vamos lá, mano Vamos lá Caraca, mano Pô, é PC também Tem isso Tem isso Tem isso Eu vou dar um ruchadão aqui Vou dar um ruchadão aqui Ó Ó Ó Vambora, vambora, vambora Vambora Vambora, vambora, vambora Mas esse cara agora sem pena Sem medo de morrer, mano Já bota a cara aqui, ó Já viu o doidão ali Correu de mim Sem problema não Corre Agora eu Agora eu que corro Agora eu que corro, Deus Meu Deus do céu, mano O cara soltando o dedo de MK11 Olha, velho Eu acertei isso, gente Caramba, que jogo ladrão Ó Tem um cocuda ali, ó Tem um cocuda ali, ó Ó Correu Dá não Dá não Dá não Dá não Dá não Cadê? Cadê? Tem um cara aqui Opa, acertei, acertei Acertei, galera Acertei, acertei Opa, na minha escra Ah Mata o cara aí, time Vocês estão na Disney, mano Vocês estão na Disney, pô Estão fumando maconha Não é possível, mano Como é que não pegou esse cara aí? Vai vir gente aí Vai, negão Vai, vai na frente, maluco Vai na frente, maluco Mirão, 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 mirão Apareceu ninguém Eu vou tentar, hein Vou tentar, hein Ó, ó, ó Tu acha que eu não sei ainda, filho? Tá maluco, pô? 70.500 anos Milênios de bullet O que fosse Tu acha que eu não vou acertar isso? Óbvio que não, né Vai dar respawn aqui, ó Ó, 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 ó Deu, ó Jogar uma granada lá só, né Por meio das dúvidas Cadê? Ai, ai Vai pressionar o cara aqui Não dá, mano Não dá, não dá Não dá, não dá Não dá, não dá Não dá, não dá É muito difícil Vamos lá, mano Eu tô 612, mano Meu pai amado, mano Que cadê lindo, hein Que cadê lindo, hein Tá vindo o cara na árvore aqui Tá roxando vagabundo na árvore Ó, ó Ó, ó Cadê? Não aparece ninguém Esses caras não sabem jogar mais Uba, não, mano Pô, pelo amor de Deus Raspou no teu ouvido, hein, vagabundo Raspou no pé do teu ouvido, hein Vamos lá Miram, miram na árvore Mirou, esperou, exalou Veio que não veio ninguém Preparou, prontou Valeu, valeu, valeu Opa, opa, opa 1, 2, 3, 4, 5, 7, 6, 2 Tá na hora de molhar o biscoito Não apareceu ninguém o rush Meta bala no ganso O cara matou já, mano Pô, o cara tá matando todo mundo também Ah, meu Deus do céu, mano Esse cara tá aí o tempo todo, mano Ninguém quer que fica aí, mano Ninguém joga aí, cara Ah, meu Deus Bugou, bugou, bugou Voltou, voltou Vai rushar dois caras aqui no meio, ó Ó, ó Ó Nossa, não acredito que eu fiz isso, mano Meu Deus, eu errei um cara parado Deus do céu Eu errei de novo um cara parado Eu não mereço jogar isso, cara Meu Deus Mano, é muito difícil, mano Não dá, mano Eu desisto da minha vida Eu desisto Eu desejo a morte Que não é possível, mano Porque eu errei um cara parado, velho Caramba, meu Deus do céu, mano Vamos tentar de novo Na terceira vez a gente consegue Ah, vai tomar na bunda Vai tomar na bunda, galera Galera, peraí, 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 peraí Peraí, peraí, peraí Esse finalzinho Esse finalzinho Só esse finalzinho Só esse finalzinho Rapidinho, rapidinho Rapidinho Só aguentando, não Só esse finalzinho Vambora, vambora, vambora Só esse finalzinho Só esse finalzinho pro pai Eu já vi outro ali, ó Calma aí Calma aí, calma aí Calma aí Já peguei um Já vi a diferença de play Só esse finalzinho Só os últimos minutos Vamos dar aquela narra no último minuto Então vamos dar aquela volta aqui pela esquerda, meu irmão Vamos seguir na esquerda aqui Que a gente vai pegar no meio Vai soltar o lombo no vagabundo Vai meter a bala no vagabundo Vai estuprar o vagabundo ali no meio, meu irmão Vambora Vambora, meu Já bota o mirão aqui no meio Já preparou, exalou Botou a cara Viu que a cara Deu pausa, jogo, jogo Deu pausa, jogo Deu pausa Ai, tem cara ali Calma, calma Preparou, exalou, exalou Voltou, deu aquela recuada Show, meu irmão Calma, calma, calma Botou o mirão Viu que o cara Estou dando pause, mano Eu estou dando pause Vai vir o cara aqui no meio, o chanel Vai vir o cara aqui no meio, o chanel Não vem ninguém, não Não vem ninguém, não Calma, calma Vamos me tomar Vamos me tomar pra cima desse cara O cara ali morto Já caiu perdendo já Calma aí Que o moleco tá bugando O boneco tá bugando O jogo tá bugando Veio a granada no meu pé aqui, meu irmão Dá aquela recuada padrão Calma, exalou, meu Botou o mirão no meio O treta tá comendo O pau tá comendo Tá todo comendo Jogou o granadão Sem morte na partida Meu Deus, estou cansando Estou cansando Não vejo ninguém Tem cara ali, tem cara aqui Tem cara ali, tem cara ali Dá aquele ruxadão então Vamos embora Vamos embora Tem cara ali Errei o tiro feio, mano Errei o tiro feio Ó, o cara está teleportando Não valeu, hein Nossa, estou dando pause toda hora, mano Tem cara à costa Tem cara à costa Não sei Mano Essa foi a partida, galera Que caos, mano Que caos Não dá Mano, é muito difícil jogar De dois dedos, galera E eu estou enferrujado pra caramba Até de três dedos, mano Eu estou jogando mal De tudo, de qualquer jeito Tem que levar em conta Que era PC os caras Mas mesmo assim Eu estava errando um tiro Que eu nunca erraria Na época que eu jogava isso bem, mano Eu nunca ia errar esse tiro, mano Se você ver meus vídeos passados Você sabe que eu não erraria esses tiros Você sabe muito bem Que eu não ia errar isso, cara Eu estou triste Estou deprê, galera Mas esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado, cara O Bullet Force 2 Vai lançar aí, tá Em setembro, eu acho Vai sair aberto, na verdade Vai todo mundo poder jogar E eu vou trazer um vídeo aqui pra vocês Mas, mano Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Não esquece de deixar o seu like Se inscrever no canal E comentar isso aí Valeu, falou E meu Deus 7 barra 15 Eu nunca fiz isso aqui no canal Nenhum vídeo Eu nunca negativei Em nenhum vídeo aqui do canal Em Bullet Force Nunca Nunca E esse é o primeiro vídeo Que eu negativo, mano Primeiro vídeo Mas é isso aí, galera Valeu Espero que vocês tenham gostado Até mais Fui E aí E aí